Querido Saulo, qual a sua opinião sobre o trabalho dos Exus em auxílios encarnados? Bom, os Exus, eu conheci eles sem nunca ter ido na Umbanda e no Candomblé. Quer dizer, o Candomblé eu ia desde pequeno ali do lado porque estava em Salvador, cada esquina tem o Candomblé, eu ia comer os carolhos que tinha lá para as crianças, né? Sempre que tem as coisas você vai comer os carolhos em lá, eu cansei de fazer isso. Mas não tinha nenhuma ligação assim direta. Então comecei a sair do corpo, comecei a ver se eles não são nem do Candomblé, nem da Umbanda somente. Exus são linhas de frente, são espíritos que trabalham ali na frente, que fazem trabalho para todos. Tem guardião em todos os lugares, tem guardião espírita, tem guardião da Rosa Cruz, tem guardião da maçonaria. Todos os espíritos têm na sua equipe um cara que vai na linha de frente fazer o trabalho. Aí você tem os guardiões de linha de frente mais fortes, são os caras que ficam em forma de caveira. Por que eles ficam assim? Porque existem espíritos desencarnados em forma de caveira. Eles precisam fazer esse formato porque você não vai ser aceito no ambiente se você não for igual a eles. Então ele entra no ambiente, ele não agride o ambiente, é lá que ele vai resgatar a galera e tira. Então são espíritos que trabalham no astral. Tem Exu que trabalha no SAMU, na linha do SAMU, fora do corpo, tem uns grinhas de frente. Que chega na hora que o cara passa o acidente, que ele arruma, que consegue pegar a linha de frente ali, mover energia, trabalhar, trabalhar com os caras. Tem Exu médico, é médico. Ele é denso, aprendeu a ser assim. Aprender denso não é pesado, tá? Denso, como você falou, o bolo de chocolate é denso e é gostoso. Ele é a linha de frente pra poder pegar na parte principal e fazer um trabalho. Então a gente vê muito eles fora do corpo, é bem comum ver. Eles estão pra todos os lados. E no astral tem uma coisa assim, Exu é uma palavra que causa respeito no astral. Então muito espírito não é Exu e diz que é. Entendi, ah, tem muita... Eu, por exemplo, tenho uma imagem de Exu do lado do meu computador ali. Por quê? Porque Jesus ninguém respeita não, velho, no astral inferior. É bonzinho demais, né? Ele respeita o Exu. Porque se tem medo é do cara que vai lá na frente. Porque Jesus falava que era pra dar outra face. Jesus, pelo contrário, tem raiva de Exu. Pode até ter medo. Mas tem raiva. Agora a figura do Exu no astral, ela é respeitada. Exu! Exu! Legenda por Sônia Ruberti